Posições aí pra cima, quem sabe brigando por pódio nesse momento das finais. A próxima a se apresentar nas paralelas será a Rebeca Andrade. E nas argolas vamos à apresentação de Patrick Corrêa do Esporte Clube Pinheiros. Patrick tem um final muito limpo. Patrick Corrêa do Esporte Clube Pinheiros. E do passageiro, vai pra saída. Um duplo mortal estendido com dupla pirueta. Saída extremamente difícil.